Unidos de Vila Isabel Eu vou que vou extravasar de alegria Nessa noite de carnaval Unidos de Vila Isabel já chegou Eu tô que tô, eu tô legal Eu vou que vou extravasar de alegria Nessa noite de carnaval Meu samba é quem está na boca dessa gente Que vive cantando, sorrindo e contente O nosso lema é garra e coração Pra alegria do povão E o tio marino diz assim A vila só me faz feliz E o nego adão na marcação Não segura emoção, não E o tio marino diz assim A vila só me faz feliz E o nego adão na marcação Não segura emoção Unidos de Vila Isabel já chegou Eu tô que tô, eu tô, eu tô legal Eu vou que vou extravasar de alegria Nessa noite de carnaval Meu samba é quente, tá na boca dessa gente Que vive cantando, sorrindo e contente O nosso lema é garra e coração Coração com alegria do povão Meu tio marino diz assim Meu tio marino diz assim A vila só me faz, me faz feliz E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção E o nego adão na marcação Não segura emoção Obrigado.